Salve rapaziada, aqui é a Azuki com o Dejuatari e o jogo Jurassic World Vamos mostrando aí vídeos curtinhos com os personagens sem limites dessa empolgante saga Tá bom, tá, 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 beleza Beleza, parou de falar, vou mostrar pra vocês um personagem hoje aqui, vou escolher meio nas aleatoriedades, meio que não, né Porque a gente escolhe, querendo ou não a gente escolhe É, vou aqui no Ben Hildebrands, custa 65 mil, ele pode escalar paredes, ele pode planar e ele pode tirar fotos E quer dizer, é o Billy com outra skin, né Tá aí, esse é o cara que leva o Eric Kirby pra ilha no parapente lá E aí ele cai na ilha e no filme ele faleceu Pois é, faleceu Aparecimento de relance Ele tem a máquina fotográfica ali Tem um colete de salva-vidas que se ele cair na água ele vai morrer afogado do mesmo jeito E ele pode planar também, que é muito legal Um talento que poucos possuem aí no jogo, né Muito bom Vídeo relâmpago mostrando esse cara que parece um japonês Fica ligado aí no desdatário e daqui a pouco a gente vai voltar com mais, valeu? E aí, lá no canal, durante o dia, outros vídeos que não são tudo assim não Tem uns que não é, entendeu? Entendeu? Não ficou bem claro Dá pra gravar de novo aí, diretor, esse vídeo aqui ou não?